Olá amigos, o que é socialismo? Nesse vídeo eu não vou explicar a história dele, mas o que é esse objeto chamado socialismo e como podemos caracterizá-lo. Assim podemos compreender quando um político é socialista, independente do que ele fala, mas pelo que ele faz. Um socialista é aquele que promete o bem-estar social, seja educação, seja saúde, seja previdência pública, seja transporte, seja poluição ou seja segurança. Um socialista pretende fazer isso conseguindo dinheiro de você. Então, basicamente o socialismo é uma estrutura de governo que depende de imposto. Quando alguém promete conseguir imposto para lhe oferecer qualquer bem-estar social, você pode dizer que essa pessoa é um socialista. Independente de que lado ela diga ser, independente do que ela aparenta ser, um socialista, então, é aquele que procura receber seu dinheiro e lhe devolver através de bem-estar social, o chamado esquerda. Então, o socialismo você pode entender como esquerda. É claro que no Brasil isso parece mais time de futebol do que outra coisa. As pessoas não compreendem o que é realmente socialismo. Ah, ok. Então, você entendendo o que é socialismo, coloque ele em prática no nosso mundo corrupto. Coloque ele em prática no Brasil, onde todo mundo dá um jeitinho. Onde existe corrupção em cada esquina. Coloque o socialismo em prática aqui e entenda se vai realmente funcionar. Se realmente funciona colocar imposto na mão de políticos. E será que eles vão ser 100% honestos e vão nos devolver através de bem-estar social? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, agora que vocês entendem o que é socialismo. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.